A Cooper Citrus, uma das maiores cooperativas agrícolas do Brasil, deu início hoje e para o mês todo de outubro a um ciclo de encontros sobre o protagonismo feminino nas atividades agropecuárias. O encontro foi realizado na sede da cooperativa em Bebedouro, interior de São Paulo. Quem tem as informações é Gustavo D'Ângelo. O projeto Mulheres do Campo, o agro é delas, foi lançado recentemente durante a Cooper Citrus Expo e desde o último dia 4 está sendo realizado um ciclo de encontros reunindo mulheres do agro. Eu estou aqui com a Nayara Viana, coordenadora de comunicação e eventos da Cooper Citrus e idealizadora do projeto. Nayara, conta para a gente o que é o Mulheres do Campo e qual o objetivo dele. O Mulheres do Campo Cooper Citrus, ele é um projeto que foi idealizado com o intuito de gerar essa aproximação da mulher cooperada para com a cooperativa. Entendendo quais são as necessidades, quais são os anseios, os principais problemas e entendendo principalmente em que a cooperativa pode auxiliá-las lá na ponta. Qual a importância de um projeto como esse para a cooperativa? Olha, o que a gente está dizendo muito sobre o projeto é que o projeto ele não visa tratamento especial para essas mulheres. Ele visa principalmente um tratamento igualitário. Então é dar voz para essas mulheres através dos cases de sucesso, daquilos que elas necessitam ali de atendimento, de necessidade de produto, de assistência técnica. Então o foco dele é justamente isso, aproximar e entender demandas. Qual que é a programação desse projeto? Olha, nós estamos percorrendo aí os estados de São Paulo, Minas Gerais e Goiás. A cooperativa ela tem cinco regionais divididas aí entre esses estados. Seria humanamente impossível a gente atender todas as filiais, porque nós temos 65 filiais. Então eles estão acontecendo em lugares estratégicos, né? São dez encontros. Aqui em Bebedouro é o nosso quarto encontro, né? Então com o intuito de buscar essas mulheres no entorno e atrair para esses eventos que estão acontecendo. E qual que é a dinâmica durante esses eventos? Olha, nós procuramos trazer um evento bem leve. Por quê? Nós queríamos primeiro que essas mulheres se conhecessem, né? Em alguns eventos até aconteceu isso, de mulheres que são vizinhas de porteira que estavam dentro da mesma sala e não se conheciam. E também para que tenha esse momento um pouco de capacitação através da palestra da nossa parceira Vanessa Sabioni, mas também um pouco de identificação. Nós fazemos uma identificação de perfil, passamos uma pesquisa para entender quais são os desejos delas, as principais dificuldades, justamente para que a gente gere esse network, essa integração entre essas mulheres e, lógico, com a cooperativa. Tá certo, Nayara. Obrigado pelas informações. Parabéns pelo projeto de Bebedouro São Paulo, Gustavo D'Angelo. Tchau. 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 Tchau.